RTP3 O mundo dos negócios sempre girou a favor dos que vêm para lá de quatro paredes. Dos que trocam o local pelo global, esquecem divisões, janelas, portas, paredes ou edifícios. E fazem do mundo um open space. A PT Empresas apresenta o Cloud Office 5.0. Um pacote inovador de software e serviços que permite trabalhar sem preocupações quando e onde precisa. Adira ao Cloud Office 5.0 e faça do mundo um open space. PT Empresas, uma marca do Grupo Altice. RTP3 Boa tarde. Os transportes vão ficar mais caros, 2%. O Governo explica o aumento das tarifas com a subida de custos das empresas e adianta que os viajantes vão ser compensados com descontos e deduções no IRS. O quiosque no primeiro dia do mês.